No Vale do Mucuri, a polícia investiga um possível homicídio depois de encontrar o corpo de um homem com marcas de violência na cabeça. O caso foi registrado às margens da MGC 418, entre Serra dos Amores e Nanu. E aí, Fantoni, a perícia normalmente olha e vai falar, né, se tem algum ferimento contundente, pérfuro cortante, e é isso que vai definir se é o crime ou não, né? Bom, Nicometes, a perícia, conforme você disse, esteve no local, fez avaliação do ambiente e, principalmente, as marcas do corpo do Ivonaldo da Cruz Selva. Isso mesmo, Ivonaldo da Cruz Selva. Ele é natural do estado do Pará e o corpo dele foi encontrado às margens da MGC 418, bem próximo ao posto de fiscalização que existe nessa rodovia, na divisa de Minas com a Bahia. O detalhe é que, ao verificar o corpo, foram encontradas marcas de um instrumento contundente, possivelmente um pedaço de meio fio que estava próximo ao corpo, com manchas de sangue. Então, pode ter sido este o instrumento utilizado para golpear a cabeça da vítima. O corpo foi encontrado, aproximadamente, com 15 horas que teria acontecido o fato, essa estimativa da perícia, né? Que, a partir do momento em que o corpo foi encontrado, 15 horas antes, o Ivonaldo teria sido golpeado. E, próximo também ao corpo, existia um celular, detalhe, Nicometes, esse celular foi danificado. Então, possivelmente, o suspeito quis inutilizar ou dificultar a atenção de provas. E aí, começa aquela pesquisa. Mas, espera aí, o cidadão não é da região. O que ele estava fazendo ali? Quem o viu pela última vez? E aí, começa aquela pesquisa, aquela procura de informações, e junta um estabelecimento comercial, que fica próximo lá ao local do crime. E, você sabe que o Mineiro tem mania de falar essas coisas, né? Próximo ao local do crime, mas dá quase 3, 4 quilômetros de distância lá do local. Mas, a gente fala perto. E aí, o que aconteceu? Alguém contou à polícia que esse cidadão foi visto lá no local, passou por esse estabelecimento comercial, tomou um café, conversou. Então, há uma possibilidade que ele seja ou uma pessoa que tem aquele hábito de morar na rua, morador de rua, como popularmente as pessoas falam, mas é um cidadão em situação de residência na rua, pode ser um andarilho. E aí, vem as possibilidades. A polícia vai investigar e, novamente, Nicoméde, vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denuncia um 8-1. Porque, com certeza, assim como os funcionários do estabelecimento viram esse cidadão, alguém mais sabe a respeito o que ele fazia. Ou em Serra do Zé Mores, ou em Nanuque, se ele passou com quem ele estava, quem era a pessoa que estava com ele, momentos antes do crime, horas antes do crime. Tudo isso será investigado pela Delegacia de Homicídios da cidade de Nanuque, Nicoméde. É, e vamos aguardar os desdobramentos da investigação, né, Fantano? Obrigado pela informação.